E aí rapaziada, como estão? Espero que bem. É verdade. Tropa, no vídeo de hoje estou trazendo customs mega lights. É que respeitar! E otimizadas para remover todos os travamentos do seu FF. O miserável é um gênio! Rapaziada, para remover esse bug. É só vocês antes de instalar a custom, clicar no modo e esperar carregar. E clicar no X. Depois é só instalar a custom que vai estar sem bugs. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Como de costume já vai deixando o seu like. Para me motivar a estar trazendo vídeo novo todo dia para vocês. E se inscrevam no canal para fortalecer. Fiquem com a demonstração das customs. Hoje eu passo pro meu neck Jordan. Tomo Coca-Cola, isso aqui não é fanta. Se tu duvidas, tu já toma três copas. Se não real, tá no game. É só tiro na cara. Boto gelo na cara, você sai do game. Atirador de elite, tu volta pro logo. Com minha gangue, tô faturando muita joia. Minha gangue é real e eu chamo de moto. Hoje eu passo pro meu neck Jordan. Tomo Coca-Cola, isso aqui não é fanta. Se tu duvidas, tu já toma três copas. Se não real, tá no game. É só tiro na cara. Boto gelo na cara, você sai do game. Atirador de elite, tu volta pro logo. Com minha gangue, tô faturando muita joia. Minha gangue é real e eu chamo de imóvel. Os amigos sempre tratam como joias. Mas Deus imprimeu, eu acho tão forte. A música virou meu vício. Tô fazendo tudo isso no bico. Virei uma inspiração. Minha mãe falou pra conquistar. Eu sempre ouvi tudo que ela falou. Então dessas drogas nunca vou usar. Foca o milhão. Foca nessa porra que isso dá bom. Passo de nave, sabe de rebola. O sonho pra debaixo do edredom. Meu sonho é um milhão. E ela quer me ignorar. Super saposo e que nem babalô. O Dri com flow, diferenciado. Não gosta porra. Vai tomar no passo, bang bang, descarrega o pente. Ela já falou do meu estilo atraente. Tiro a calcinha dela com meus dentes. Fico chapado, jogo ruim na mente. Toda essa joia no banco do carro. Sou cabra da pente, é melhor não peitar. Se me ameaçar, é melhor não ficar. O Dri com o trefe em outro patamar. Faça essa grana virar. Se não eu tá no game, tu leva três capas. Tu é fim de ganho. Tiro na tua cara. Eu sou tão bom. Faça essa grana virar um milhão. Foco um milhão. Meu foco é milhão. Por isso elas querem o meu edredom. Hoje eu passo pro meu Nike Jordan. Tomo Coca-Cola e isso aqui não é falta. Se tu duvidar, tu já toma três capas. Se não eu tá no game, eu só tiro na cara. Boto gelo na cara, você sai do game. Atirador de elite, tu volta pro lobby. Com a minha gang, tô faturando muita joia. Minha gang é real e eu chamo de mob. Hoje eu passo pro meu Nike Jordan. Tomo Coca-Cola e isso aqui não é fanta. Se tu duvidar, tu já toma três capas. Se não eu tá no game, eu só tiro na cara. Boto gelo na cara, você sai do game. Atirador de elite, tu volta pro lobby. Com a minha gang, tô faturando muita joia. Minha gang é real e eu chamo de mob. Boto seu esplaco debaixo da cama. Parto do baile que hoje nós tá chique. Paga de louca, mas só quer minha grana. E é por isso que ela quer ser minha bitch. Onde eu faço, esses manos se mordem. Porque hoje em dia eu tô vivendo bem. Eles têm raiva de tudo que eu faço. Porque eu tenho tudo que eles não têm. Boto seu esplaco debaixo da cama. Parto pro baile que hoje nós tá chique. Paga de louca, mas só quer minha grana. E é por isso que ela quer ser minha bitch. Onde eu faço, esses manos se mordem. Porque hoje em dia eu tô vivendo bem. E eles têm raiva de tudo que eu faço. Porque eu tenho tudo que eles não têm Tamo voando alto e ela sentando Abro esse champanhe dentro do avião Sem falar tanto que é brabo, peita nóis então Mano, eu nem olhei o preço, eu só passei no cartão Preciso de uma choppa pra te deixar no chão Tudo que você faz hoje eu já fiz há mó tempão Mano, eu nem tô preocupado se eu vou estourar ou não Só em escolher o lugar que eu vou lançar uma mansão Eu vou junto com essa chora e tamo longe de problema Jogo ela no carro e vamo lá pra Ipanema Bitch, ela me olha e já sabe qual é o esquema Quando der a hora a gente parte pro esquentar Porque enquanto eles falam a gente se pega sem pena Tomando esse papo já tô leve e tô sem pressa Bate no underground e a gente faz uma festa Vai ser invejoso cada som tiro na testa Vê ouro no pescoço e nos dentes Só te aviso pra não entrar na minha frente Minha choppa é o meu mic gravando E hoje eu tô cheio de bala no pente Ela se molha quando eu tô passando Quando me vê com os pato contando Quando me vê com meus mano chegando Nem vou falar por onde ela tá chorando Se eu tô no meu quarto eu viajo pro espaço Eu portando o cu de ela dou de cabana As mira que antes não passava o contato Tentava na B&M já ela tá na minha cama É claro que elas só querem minha grama É claro que elas só querem minha fama Mas eu não me iludo só faço minha parte Elas querem a aventura sorrida montanha Pode ser esse placo debaixo da cama Parto pro party que hoje não está chique Paca de louca mas só quer minha grana E é por isso que ela quer ser minha bitch Onde eu passo esses manos sem morte Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Onde eu passo esses manos sem morte Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Onde eu passo esses placos debaixo da cama Parto pro party que hoje não está chique Paca de louca mas só quer minha grana E é por isso que ela quer ser minha bitch Onde eu passo esses manos sem morte Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Onde eu passo esses manos sem morte Onde eu passo esses manos sem morte Gave it my heart and my soul in devotion Bossed my life like I got a promotion CEO for being the coach All in my life, yeah I do just what I want You let me down and broken, you let me down and hopeless Now I just feel like I'm chosen This life wasn't meant for you This life was meant for me Cause bitch I am chosen Falling like my name the rose My daughter like hell so that's why my chain froze Joga o limão Joga o limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos Ganham meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Putei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, um nego, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão Enrola com essa mina, derramando codeína Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina Tá achando que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira Tô na crise